Por que é natural fundos de ações terem uma rentabilidade menor do que a média e bem menor do que você pode ter por conta própria? E por que fundos multimercados é bem normal ter uma rentabilidade menor do que a média e menor do que você investindo por conta própria? O que acontece? Todo fundo de investimento, quando a gente vai lá investir em um fundo de investimento, independente se aquele fundo está tendo valorização, está rentabilizando de forma positiva, está rentabilizando de forma negativa, está tendo desvalorização, a gente tem que pagar uma taxa chamada taxa de administração, que basicamente é, geralmente na casa dê 2% ao ano. Então, imagina só, você foi lá, está investindo, está ganhando dinheiro, show de bola, 2% ao ano você tem que pagar todo ano para o gestor, que é a pessoa que pega o seu dinheiro e gerencia. Todo ano tem que pagar 2%, subiu, show, 2%, caiu, 2% igual. Então, se caiu 8%, tem que pagar mais 2%, vai cair 10%. E assim por diante. Se ficar anos em queda, os fundos de ações, as ações já ficaram 9 anos em queda. E aí você fica perdendo, ainda tem que estar sempre pagando lá os 2% ao ano. Normal. Por quê? Você está pagando o trabalho daquele gestor. Então, aqui a gente já vê que é, pega uma torneira de dinheiro e abre um pouquinho. Abre um pouquinho a torneira. Você vai ver aquilo ali pingando. Está despejando dinheiro fora, que poderia estar na sua mão. Está despejando dinheiro fora. Aí tem uma outra taxa que é cobrada desses fundos ativos, que basicamente é a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Essa taxa de performance é uma beleza, uma maravilha para os gestores. Por quê? Olha só. Taxa de performance só é cobrada quando você tem uma rentabilidade acima da média. Então, poxa, é um primeiro olhar. Interessante. Eu quero pagar a taxa de performance, eu invisto por meio de fundo. Porque aí significa que eu tenho uma rentabilidade acima da média. Faz sentido? Só que olha que interessante esse negócio. Geralmente essa taxa é 20%, tá? Sempre gira no entorno aí de 20%. Se um fundo de investimento em ações, por exemplo, a média das ações durante o ano de 2020 se valorizaram 2,92%, tá? Aí, digamos que um fundo, ele teve uma rentabilidade de 12,92%, 10% a mais. Então, desses 10% a mais, 80% é seu, 20% fica com o gestor, porque ele conseguiu ter uma rentabilidade acima da média. O engraçado é que, poxa, se eu tô investindo por meio do fundo, tô pagando já uma taxa de administração. O meu objetivo, se eu invisto por meio do fundo, é ter uma rentabilidade acima da média. É óbvio. Só que ainda é mordida uma parte do meu ganho acima da média, que na minha visão, se eu tô investindo por meio de fundo, é uma obrigação. Pelo menos a minha visão é essa. Se eu não investiria na média. Se eu quero acima da média, eu vou pra um fundo. E aí, eu sou mordido, a minha rentabilidade é mordida, é comida, se o fundo cumpre a sua função, que é ter uma rentabilidade acima da média. Agora, se tem uma desvalorização no fundo, aí o prejuízo é todo teu. Não tem taxa de performance reversa. Aí o prejuízo é 100% teu, não fica 20% do prejuízo pro gestor. Então, interessante isso, né? Ó, dá mais uma voltinha na torneira de dinheiro. Vai começar a aumentar esse fluxo de dinheiro, indo embora, indo pelo ralo. Você já tem a taxa de administração, geralmente 2% ao ano. Você tem agora a taxa de performance. Sempre que render a obrigação, que é acima da média, você tem que deixar 20% pro gestor. Se tiver rentabilidade negativa, aí o prejuízo é todo teu. Então, é um pouquinho mais de dinheiro que tá indo embora. Além disso, a maioria dos fundos, eles seguem uma metodologia de risco chamada VAR. O que é VAR? É a abreviação de Value at Risk. Value at Risk. O que é Value at Risk? Basicamente, é uma medida de risco com base na volatilidade. Então, quando um fundo de investimento, ele tá passando por um momento de muita volatilidade, exemplo, tem um momento que vem uma forte queda nas ações e o fundo, ele tem uma desvalorização muito forte. O que que acontece nesse cenário? Se bater no máximo de volatilidade que ele pode ter, o que que é volatilidade? É a mudança do preço dos investimentos durante um período de tempo. Isso é volatilidade, é oscilação, é a medida dessa oscilação. Então, se cada fundo no seu regulamento tem um limite de VAR. Ah, o VAR, a volatilidade máxima do fundo é 6%, é 8% e assim por diante. Se tiver uma queda nesse tamanho, automaticamente o fundo, ele é, pela sua regulamentação própria, ele é obrigado a vender investimentos durante aquela queda. Por quê? Porque ele precisa reduzir a volatilidade do fundo. Então, não cabe ao gestor pensar, agora é um bom momento pra eu me desfazer. Não, ele precisa se desfazer justamente no momento que tá caindo. Justamente no momento que provavelmente é um bom momento pra investir. Por quê? A lógica de todo investidor pra conseguir ganhar dinheiro é, eu compro quando cai e eu vendo quando sobe. Então, se tá caindo, tem que prestar atenção, opa, será que eu não devo comprar mais? Será que eu não devo investir mais? Só que o gestor, ele não pode nem parar pra pensar. Ele precisa se desfazer pra ele voltar pro limite da volatilidade dele. E aqui a gente dá mais uma torcidinha, mais uma volta na torneira de dinheiro, aberta, escorrendo pelo ralo. Por quê? Porque o gestor é obrigado a vender investimentos em queda quando atinge a volatilidade máxima dele. E aí